És o vento que sobe em minhas velas És o ar dentro dos meus pulmões És o sangue que corre furioso À procura do meu coração És o vento que sobe em minhas velas És o ar dentro dos meus pulmões És o sangue que corre furioso À procura do meu coração Em ti eu vivo, em ti eu me movo Em ti eu existo Em ti eu vivo, em ti eu me movo Em ti eu existo Em ti eu vivo, em ti eu me movo Em ti eu existo Em ti eu vivo, em ti eu me movo Em ti eu vivo, em ti eu existo Em ti eu existo Em ti eu vivo, em ti eu me movo Em ti eu existo Em ti eu vivo, em ti eu me movo Em ti eu existo Em ti eu vivo, em ti eu me movo Em ti eu vivo, em ti eu me movo Em ti eu existo Em ti eu vivo, em ti eu me movo Existo Em ti eu vivo Em ti eu me movo Em ti existo Trocaria Mil dias Sem ti Por apenas um Em tua presença Pois em ti não vivo Não me movo Não existo Mais que tudo Preciso De tua presença E eu trocaria Mil dias Sem ti Por apenas um Em tua presença Pois em ti não vivo Não me movo Não existo Mais que tudo Preciso De tua presença Em ti eu vivo Em ti eu vivo Em ti me movo Em ti eu Existo Em ti eu vivo Em ti me movo Em ti eu Existo Em ti eu vivo Em ti me movo Em ti eu existo Em ti eu vivo Eu não movo Eu existo Somente em ti Somente em ti Somente em ti Sinto que estou em movimento Sinto a vida pulsando aqui dentro Em ti encontro Razão pra existência Sinto que estou em movimento Sinto a vida pulsando aqui dentro Em ti encontro Razão pra existência Sinto que estou em movimento Sinto a vida pulsando aqui dentro Em ti encontro Razão pra existência Somente em ti Somente em ti Somente em ti Somente em ti Em ti Em ti eu vivo Em ti me movo Em ti eu existo Em ti eu vivo Em ti me movo Em ti eu existo Estão pra existência Em ti eu existo Em ti eu existo Em ti eu existo Em ti eu existo Mercado por s燃 A CIDADE NO BRASIL